Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Anual, obrigada por sua companhia já desde cedinho, são 6 horas 30 minutos desta segunda-feira, dia 11 de junho, eu desejo um ótimo início de semana para você de Pau da Lima, você de Mussurunga, de Canabrava, de Piatã, para toda Salvador, um ótimo dia também, ótimo início de semana para todo mundo que mora também, a Guararema, em Cordeiros, Malhada de Pedras, Gongogi, Aratuípe, para todo o interior do estado, a partir de agora o Bahia Noir traz para você informação e serviço, nós vamos juntos até as 7h15 da manhã e a gente começa falando de um fim de semana violento para os taxistas, um taxista foi vítima de sequestro relâmpago em Feira de Santana, quem tem as informações é a repórter Luana Brito, olá Luana, muito bom dia, ele foi encontrado em um matagal, não foi isso? Exatamente, Jéssica, muito bom dia, bom dia a todos que acompanham o Bahia Noir, infelizmente começar a semana já com notícias de violência, Cristiano Melo dos Santos, de 34 anos, foi encontrado, Jéssica, num matagal, como você disse, às margens da BR-116, ele estava num veículo, né, no táxi dele e foi vítima de assalto, de acordo com a polícia, os bandidos tomaram a direção do carro e jogaram Cristiano próximo ao rio Jacuípe, o taxista foi amarrado e sofreu ferimentos na cabeça, o veículo roubado foi encontrado por policiais rodoviários federais no bairro Pedra do Descanso, depois de ter batido na lateral de uma ambulância de Itatim, esta ambulância que a gente vê nas imagens. A pessoa que dirigia o carro fugiu, o taxista foi internado no Hospital Geral Clériston Andrade e depois transferido aqui para o Hospital Geral do Estado, onde continua internado, Jéssica. Neste momento, nós ainda não temos informações do estado de saúde dele atual, mas ele continua internado aqui no HGE. E ele que não foi o único, não é, Jéssica? E um outro taxista, este também foi em Feira de Santana, não foi, Luana? No sábado, me parece, que também foi vítima de assalto, você tem as informações? Exatamente. Na BR-324, o taxista José Garibal, de França, de 55 anos, foi atingido por golpes de faca. Depois de reagir a um assalto, um homem se identificou como caminhoneiro e pediu carona. No trajeto, o assalto foi anunciado. Depois de atingir o taxista no pescoço, ele conseguiu fugir, levando o carro. O taxista também foi socorrido lá para o Hospital Geral Clériston Andrade. É com você, Jéssica. Obrigada, Luana. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto do Hospital Geral do Estado. Dois taxistas, então, vítimas de assalto, vítimas da violência na Bahia. Os dois aconteceram em Feira de Santana, esses dois casos. 6 horas e 32 minutos, nós temos imagens ao vivo da Torre da Record Bahia, mostrando o trânsito para você que está saindo de casa. Olha só, imagens ao vivo do Dique do Tororó. O trânsito está fluindo sem grande intensidade. Daqui a pouco a gente vai falar de um acidente grave que aconteceu na madrugada de hoje, aí mesmo, no Dique do Tororó. Uma pessoa morreu, duas mulheres ficaram feridas. Um resgate dramático que você vai ver daqui a pouco aqui no Bahia Noir. Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Transalvador, todo mundo esteve no local. Duas ambulâncias, um carro do Corpo de Bombeiros para fazer esse resgate que a gente mostra daqui a pouco aqui no Bahia Noir. Você que está saindo de casa, vá com cuidado. O trânsito começa a ficar intenso, principalmente nos pontos que a gente já sabe, né? Na Avenida Paralela, por exemplo, na região da calçada ali na suburbana, Avenida San Martim, mas agora às 6 horas e 33 minutos, não temos registrados engarrafamentos. A gente fala de um susto na região da calçada, numa localidade conhecida como Cantagalo. Um incêndio atingiu o galpão de uma loja de embalagens. Esse fogo começou na manhã de ontem, só foi totalmente controlado por volta das 4 da tarde. Foi nesse prédio aí, ó. Unidades do Corpo de Bombeiros, carros-pipas da Embasa foram usados para combater o incêndio. Essa loja de embalagens funciona há mais ou menos 17 anos na rua Praia do Cantagalo, na região da calçada. E há pouco mais de dois anos, esse prédio do lado aí era usado como depósito. Eram guardados papelões, plástico, materiais altamente inflamáveis. Então, a energia foi interrompida aí nessa região. Os carros e equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Lauro de Freitas também foram até o local para prestar apoio. Olha a quantidade de fumaça que saía desse local. Todas as embalagens, todo o material que era guardado aí foi incendiado. Foram muitas horas para o Corpo de Bombeiros conseguir debelar este fogo. Olha aí, a equipe do Corpo de Bombeiros com a ajuda de um carro-pipa para conseguir acabar com esse incêndio. Quantidade de fumaça que sai do local. A nossa equipe de reportagem conversou com a dona da loja, com o tenente do Corpo de Bombeiros e uma moradora que é vizinha a esse galpão que pegou fogo. Eles contaram para a gente o que aconteceu, o que pode ter provocado o fogo. Vamos ouvir. Ali é um depósito nosso, ali é depósito nosso. Aqui a loja, aqui o depósito lá. Também, né, nosso. Mas lá não tem energia, não tem eletricidade. Por que sai que pegou fogo na opinião? Não sei, não sei. Qual a causa que pegou fogo? Não dá para entender um negócio desse. Uma loja de embalagens. É depósito de embalagens. Ali naquele local que pegou fogo, tem o que ali dentro? Ali tem plástico bolhas, muitos copos descartáveis, material plástico, papelão ondulado, muitos produtos de porta-copos, que tudo é. E material de limpeza também, que material é, como é que se diz, foi Deus que eu tirei o álcool. Nessa semana eu tirei o álcool e desci para cá. Mas ali tem muita água sanitária, essas coisas todas, material de limpeza, é tudo inflamável. Devido ser material de alta combustão, nós estamos no dia de operação e daqui a uns minutos nós damos antes errado a operação. O incêndio está controlado. Grande susto. Um falso susto, entendeu? A gente fica preocupado em que pegar na casa vizinho, na casa próxima, entendeu? O problema é esse, olha lá, chama lá alta fumaça, muita fumaça e o susto. Só a perícia mesmo para dizer o que aconteceu. Coitada da moça, você viu a proprietária, você vê ela nervosa falando, né? Todo o estoque acabou sendo consumido pelas chamas. São 6 horas 36 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo hoje no estado. Voltamos às imagens da Torre da Record Bahia. Agora do dia amanhecendo, uma panorâmica para você que vai acordando agora. Aqui em Salvador o sol aparece com algumas nuvens, alternando com chuva rápida, mas isolada, viu? A máxima chega aos 28 graus. No nordeste do estado a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. Em Cansanção a temperatura fica entre 23 e 35 graus. Lá no centro-sul da Bahia o dia também é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido a qualquer hora. Em Encruzilhada a mínima cai para 18 graus. Faz frio, hein? Em Salvador, maré alta às 9h20 da manhã. Baixa por volta das 3h30 da tarde. Novamente alta às 9h40 da noite. 6 horas 36 minutos, não perca a hora. Você que está saindo de casa, olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente mostra no próximo bloco que fãs revoltados atiaram fogo em um veículo da produção do cantor de Arrocha, Pablo. Isso aconteceu na cidade de Una, cerca de 500 quilômetros aqui de Salvador. Os motivos desse atentado, os detalhes desse caso, a gente conta daqui a pouco. Não, sai daí. Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com o final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado.